O que é isso? Foi mesmo. Tinha um monte de caída. Coitado, o Nash falou que ia vir aqui, ele nem quis vir hoje. Nem quis vir. Você escutou? O que? Barulho. Foi. Tem gente aí. Hã? Tem luz aí. Opa! Testando? Parece batuque assim. Tem pra ver, pessoal? Ó. Tá vendo? Tem luz lá. Crê em Deus, Pai. Eu vi um vulto atrás de você. Ai, Thiago. Tô falando. Thiago, tem uma pessoa sentada, parece. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem gente ali, cara? Ei! Ei! Olha lá! Meu Deus, Thiago. Thiago. É dali que tá vindo aquele cheiro. Parece que ele tá sentado, cara. E agora? Tá amarrado. Tá amarrado? Tá. Ei! Apaga. Cara do céu. É melhor nós ir embora? E se for uma pessoa precisar de ajuda? Será? Ei! Eu vou descer. Você fica aqui então? Ah. Ou vai junto? Não, vou junto. Não sai de perto de mim. Você entendeu? Ai, meu Deus do céu. Não sai de perto de mim. Você entendeu? Ai, Thiago. Fica perto de mim, cara. Ai, Thiago. Eu tô com medo. Pegue uma pedra. Tá lá ainda? Não sei. Tá? Não dá pra ver. Tá. Ai, misericórdia. Olha lá. Tá vendo? Tá amarrado. Cara, é um... Ele tá vendo? É um homem? É um homem. Ô! Boa noite! Vou jogar pedra. Ei! Será que tá morto? Ai, meu Deus do céu. Vamos sair daqui? Vamos sair daqui? Vou olhar. Thiago e essas velhas em volta. Crê em Deus. Pai, ave, Maria. Ô! Ei! Fica de olho aí. Fica de olho. Ei! Ô! Ô, parceiro! Tchau! Acorda! Ó, vou jogar lá. Ô! Ai, Thiago, será que tá morto? Eu acabei de vir um vulto aqui. Ou uma pessoa até aqui dentro. Jesus. Tem alguém aí? Ai, cara, que cabelo enrascado que a gente se mete. Aqui foi onde morreu. Todos funcionaram queimados, ó. Aqui foi onde eles morreram. Ô! Thiago, será que tá morto? Ô, amigo! Crê em Deus, pai, ave, Maria. Não consigo acertar. Vem, 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 vem. Joga nas pernas. Ô! Não dá as costas até isso. Thiago, não se aproxima não. Ei! Ei! Boa noite! Tá me ouvindo? O Thiago tá amarrado. De capacete, Thiago. Será que não mataram sufocado ele? Ei! Não dá pra ver dentro do capacete. Ô! Ai, Thiago deve tá morto, cara. E por que essas velas? Será que mataram ele aí? Eu não sei, cara. E ó, as velas tá acesando. Será que isso aí não é coisa do capiroto, não? Será que é aquele louco? Será que é o que escreveu na parede lá? Odeia essas coisas que eu faço? Não sei. Calma aí, calma aí. Tem alguém aí? Ô amigo! Tem alguém aí? Ei! Opa! Tá, se tiver alguém aqui, é o que matou essa pessoa. Thiago, tá escutando barulho ali. Thiago, tá morto isso daí. Olha as velas. As velas já tá pela metade, Thiago. Thiago, isso daí vai dar ruim pra nós, velho. Vai dar ruim pra nós. Ele tá enforcado, parece. Thiago, se tiver morto, tu vai falar que foi nós, Thiago. Não, tá com a câmera, fi? Ô! Cuidado, Thiago. Ai, meu Deus. Não é gente não, cara. Hã? Não é gente não. Que que é? Isso é um ritual, cara. E você relou? Ó a perna lá, Thaís. Não é gente. Crê em Deus, Pai. É um boneco. A cabeça lá. Não pode pisar, né? Não, não pisa não. Ó. É um boneco, velho. Tá cheio de coisa dentro dele. Aperta no peito, tenta ver. Mas é que é pequeno, então eu vou ter que pisar lá dentro. Não, pisa não. Ó. Tá cheio de coisa dentro. Ó isso aqui. Pode ser a cena de algum crime? Cara, pentagrama, ó. Que nem Deus Pai, Thiago do céu. Será que tem alguém aí, cara? Meu Deus do céu. Misericórdia. Quem fez isso? Você acha que é ritual pra alguém? É, cara. Olha aqui, ó. Pra quem? Pentagrama. Um círculo. Não, pentagrama. É pra essa estrela? Ó a fita, ó. Tá vendo? Meu Deus. Credo, velho. Tá cheio de sangue ali. Olha isso. Isso é letra, é? Letra? Iedro. 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 Iedor. Iedro. Pedro, não é um P? P. Pedro, cara. Iedro. Caraca. Iedro, velho. Tiago, vou salvar isso aqui no celular. Parece sangue, Thaís. Cara, olha isso daqui. Tiago, o que você acha que é? Isso é ritual, fi. Caraca, meu. E olha ali o que tá escrito. Deve ter um nome aí, cara. Oi, é tudo amarrado, cara. Não sei o card, Tiago. Cara, acho que melhor nós sair daqui. É perigoso acontecer alguma coisa com a gente. Eu acho melhor nós sair mesmo. Hã? É melhor nós sair daqui, cara. Vamos sair. Esse aqui eu não tô me sentindo bem, não. Nem eu. E esse cheiro? Ah, Deus me livre, cara. Escutou? Ô, Tiago. E você quem fez isso tá por aqui? Tá observando nós? Então, vamos... Não, vamos sair daqui, Thaís. Vamos sair daqui que é melhor, cara. Vamos. Vambora. Meu Deus do céu, Tiago. Sai daqui, Thaís. Sai daqui, Thaís. Sai daqui. Senhor. Tiago, sai daqui, cara. Foi lá. Sai daí, amor. Tiago do céu. Tiago, é aquele maluco. É ele, cara. Amor, vem. Amor, vem. Vou pegar o prédio de fora. Vai aqui logo. É ele que fez aquilo lá, cara? Cuidado, amor. Vamos sair daqui. Vem, vem. Meu Deus, Tiago. Tiago do céu. Esquece, filho. Esse cara aí. Ele é louco. Que louco. Amor, não dá para levar aqui, não? Vem. Mano do céu. Ó. Ele tá vindo. Sai daí, sai daí, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Corre, Tiago. Ele tá correndo atrás de nós. Sai. Ele tá correndo atrás de nós. 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 Ele tá correndo atrás de nós.